Olha aqui como é que é os pescadores aqui, de Saquarema, como pesca, só pega, só peixão, tá vendo? Aí, ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui da nossa lagoa de Saquarema, pescador aqui arrebenta. É a borboleta! Ó, gente, ó, não fui eu que pesquei não, ó, isso aqui tá vivo. Tá vivo, ó. Ó, borboleta! Ui! Isso aqui tá vivo, vivo, ó. Essa é pescadora mesmo. Ó, eu sou pescadora. Fiz eu que pesquei não, mas eu sei, mas eu sei pegar do peito. Ó, vai que engança. É, ó, é. Pesada, hein? Gordinha que tá, ó. Vai morder a boca da Vitória. Ei, borboleta! Isso aí, gente. É só dele? Chora! Vai fazer o Mickey e quatro pescador. Vai! Isso aí, viu, gente?